Música 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 Salve, salve galera do canal Shadow Kabukame Estamos aqui com mais uma gameplay de Far Cry 5 Bem, a gente entrou aqui na cadeia E ficamos presos aqui E ficamos presos aqui E ficamos presos aqui Depois de ter Salvado o local, vamos A continuidade falando com o xerife Com toda sinceridade Nunca pensei que veria você de novo Depois do acidente eu Só me lembro da neblina Depois de caminhar num campo E então eu vi ela Também viu ela, não foi Recruta Seja lá o que ela disser ou prometer É mentira Fique longe dela ou você vai acabar igual Ao delegado A benção Ela faz você esquecer Faz você se sentir livre Seu desejo é ficar lá pra sempre Mas nada daquilo é real Nada Se o Virgil e a Tracy Não tivessem me achado Ainda estaria lá Nadando Num mar de bênção Um prisioneiro da minha própria mente Aqueles dois salvaram a minha vida Esses Cougars Eles são gente boa, mas estão por um fio Temos que ajudar eles, recruta Ninguém mais fará isso Ah, uma última coisa Temos um doutor Bom, um veterinário Mas está fazendo o melhor que pode O cara sumiu faz algumas horas Não sei porque nem como Fique de olhos atentos e tente encontrar ele Tá bem? A feita deve ter parado Beleza Beleza Bem A gente está aqui Aqui tem 3 missões Vamos pegar um aqui Já está aqui Já está aqui É preciso que alguém dê uma olhada nele Alguém que consiga se virar Caso isso seja mais do que histórias Tão somente Tenha cuidado, recruta Então vamos fazer a missão de salvação Vamos lá Bom trabalho na cadeia, colega Vamos negociar aqui Acabei de pegar a munição Beleza, pegar a munição De médico Beleza Acabei de ver que a gente está com 8 Pontos de vantagens Então agora vai ser mesmo Sabotador Potencializador de saúde Potencializador de saúde Potencializador de saúde Pronto Agora eu preciso de 9 para mais um E 10 para o aeroplano Vou meter o pé daqui Um helicóptero Um helicóptero Um helicóptero Um helicóptero Quem que está na minha equipe Vamos ver Ótimo Espero que nunca mais Espero que nunca mais Há um helicóptero De benção O povo da faith usa caminhões e barcos Para transportar benção para o country inteira Se conseguir destruir mais melhor ainda Para mim, se eles estão fazendo algo para matar outras pessoas, então eles merecem que a morte bata na porta deles, se é que me entende. Você sa era! Como é que uma coisa sobreviveu aqui? Acho que não sobreviveu nada, mas vamos seguir. Curtam, compartilhem e se inscrevam aí galera no canal Shadow Maluco Games. Vamos que vamos para mais essa missão. Vamos longe. Vá até a miséria. Vamos ver essa miséria. Vamos lá. 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 Estamos chegando, vou usar ali mais ou menos a geração da mira aqui, para mesmo poder ter uma vantagem da surpresa. Beleza, 25 metros. Bem, o Sniper já foi. Inimigos avistados. O Sniper já foi. Muito fácil. Vou avançar. Avançando. O Sniper já foi. O Sniper já foi. Cobre minha retaguarda. Eu não quero morrer aqui. Está vendo? Já era. As pobres almas que sofrem com a dúvida, são trazidas voltadas e renovadas. É belo, não acha? Desculpa demora o que chorrei. Espero que esteja com tudo pronto, recruta. Se estivermos certos, aquela sacerdotisa chegará a qualquer momento. O Sniper já foi. O Sniper já foi. Pronto. Foi certinho. O que dá de comer para ele? Vê de net, existero. Hehehe. Agora vamos aos reféns. A gente é demais. Eu não quero morrer aqui. A gente vai morrer aqui. Eu não quero morrer. Ah, vocês não vão morrer não. Vou botar aqui. Pronto. Pode ir embora agora. Tem mais reféns ainda. Pronto. Obrigada. Tem que conservar a prateleira no leforão. Tem feijão para todo lado. O que é isso? É loucura. Mas se essa merda não tivesse acontecido, eu não teria encontrado o meu propósito. Obrigada. Agora posso voltar a dar uma surra na seita. O louco ainda tem mais. Se a munição aguentar, a gente ganha essa. A gente tem mais reféns. Catar com arma de fogo é fazer cirurgia no cérebro com uma marreta. Caçadores de verdade usam arco. Eu sei, eu sei. Eu já disse isso. Eu já disse isso. Ué? Mas tá mandando a sua vó reféns. Só que agora eu não sei onde tem reféns, porra. As pessoas daqui precisam mesmo da sua ajuda, gente. Procura, mas não acho mais nenhum. Ah. Pronto, tem que ir em fim. Parece que você até conseguiu salvar alguns dos nossos. Você deixou os Cougars aqui bastante animados. Puta serviço, recruta. Puta serviço. Valeu. Bem galera, é isso aí. Vamos finalizando esse gameplay aqui. A gente já fez uma missão. Matamos um avip da seita. E vamos pra próxima missão já. Serviu de proteger. É isso aí. Vem, vamo. Aproveitar que a gente tá aqui. Tão de boas. E vamo. Tomar esse ponto aqui pra gente também. Tchau. 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 Beleza. Aqui a gente já achou alguns. Tchau. Sobre onde estão, sobre o que fizeram, isso lhes dá um propósito, tudo que tem atualizados. Foi pego. Agora a gente corre. Mais sniper. Pro outro lado. Pegamos mais um. Ô louco. Aff. Corrente d'água muito forte. Me tirou. Eles estão procurando a gente lá. Certo. Ah. Que coisa! Ah. Ah. Carthol. Vamos lá. E já era, matamos todo mundo, agora sim vamos finalizar essa game play, então até a próxima galera, vamo que vamo.